A cadeira vazia em homenagem do Parlamento Sumato Grossense ao deputado estadual Onevan de Matos. Eu gostaria de pedir a todos os colegas que a gente ficasse de pé e fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem ao Onevan. 1º de janeiro de 1979, Onevan de Matos, junto com outros 17 parlamentares, escreveu a Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Seu legado fica marcado na história do Estado. O deputado que honrou essa casa desde a primeira legislatura da Assembleia Legislativa, participou da Constituinte de Mato Grosso do Sul, o prefeito Naviraí, nosso colega Onevan de Matos. Eu gostaria de propor o levantamento desta sessão em homenagem à memória do nosso colega deputado Onevan de Matos, que faleceu na semana passada. Nós não estávamos reunidos no momento em que foi anunciada a morte do deputado Onevan de Matos. E esta é a primeira sessão após o sepultamento. E nós devemos, então, em homenagem a um deputado que teve tantos mandatos aqui na Assembleia Legislativa. Foi um deputado atuante, foi prefeito na sua cidade, teve uma atuação marcante na sua região. E acredito que o seu legado fica aqui na Assembleia Legislativa, na história do Mato Grosso do Sul. Então, eu proponho o levantamento desta sessão em respeito, em homenagem à memória do nosso colega deputado Onevan de Matos. Natural de Minas Gerais, Onevan de Matos mudou-se em 1975 para Naviraí, a fim de exercer a profissão de advogado. Foi prefeito do município e eleito para outros oito mandatos na Assembleia Legislativa. Ele faleceu em São Paulo, em 13 de novembro, aos 77 anos, em decorrência dos efeitos da Covid-19. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho